Tem momentos que eu acho que já aconteceram com vocês da conversa chegar num nível que vocês falam Mano, não tem mais nada interessante pra gente falar É sério? Mas aí vocês não tem uma base do... Porque eu acho que o público considera, tipo assim Abaixo de uma hora deu merda É, a gente tenta uma hora Depois de uma hora, se não estiver rolando, não tá rolando Mas existe isso mesmo, tipo assim, da galera falar assim Mano, uma hora, uma hora e meia, foi paia Então o público, ele já olha ali a numeração assim, tipo Ih, um minuto e doze, uma hora e doze Ih, nem vou assistir porque essa porra foi ruim Tem vezes que o cara tá com pouco tempo, tá ligado? Que nem com bolos, o cara tava com pouco tempo É, mas o tempo não significa nada na conversa, necessariamente É que uma conversa que é muito... Não, mas já tiveram conversas muito ruins de três horas É Como que vocês conseguem, velho? É que às vezes o cara não para de falar, tá ligado? A gente não quer ser grosso Caralho, mas três horas? Três horas eu não dou o jeito, né? Acho que com três horas eu exagerei Uma hora e meia, gente, uma hora e meia A gente teve trocação de DL, mas aí O resto do tempo aí, os caras palestrando Acontece, pô É foda, deve ser foda Não, mas não é tão foda não, cara Assim, não é o cenário ideal, tá ligado? Acontece, é tipo, toda hora que você põe a vara Desculpa Não tem um milhão Por que que você pensou nisso? É que não, é que toda vez que você joga isca Tipo, a vara da isca Ah, tá, entendi É, toda vez que você joga isca no mar Ou na lagoa Nem sempre é Lembra que eu te falei que de vez em quando a gente erra? De vez em quando a gente erra E a sensação é, caralho, essa aqui foi foda, né, cara? A gente conversa aqui, porra, essa foi foda, hein, cara? Aí o Gia fala, porra, essa foi foda, hein, caralho Vocês vacilaram aqui, aqui, aqui Aí a gente fica, puta, é mesmo, né? Vacilei e tal Ah, tem esse tipo de assunto? Tem No final Tem, tem, tem Já teve situações que acabou e vocês olharam Que porra foi essa que a gente fez aqui, mano? Tem, tem, tem O que que você tava falando, Monark? Caralho, que merda foi aquela que você puxou aquele assunto aleatório? Não, Monark geralmente Não, Monark e Igor, se trocando Sim, 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 mas assim, por exemplo O que geralmente me irrita no Monark Eu já falo mesmo, tá ligado? É, eu tossino É, eu tossino Deixa o abituca na mesa É, já, porra, tipo Para de fumar essa porra aí, caralho Ficar tossindo como uma filha da puta Ou então Ah, teve uma com Que eu não falei na hora, mas eu falei depois Pô, tu fica soprando fumaça na cara do cara, mano Ah, sim Caralho Mas é, mas assim, não é nada É só que ele É que assim O Monark, ele nem se ligou, tá ligado? Ele nem Nem tá ligado Ele fez, ele fez Ele soprou Puxou o bagulho aqui no microfone Mas ele nem se ligou, irmão Ele não Ele esqueceu, tá ligado? Ele, foda-se Então eu acho que eu já Já, já Não é que eu já Calejou já É, eu já calejei, tá ligado? Mas vocês, tipo Eu tô criando a sintonia agora com o Ligão É, vocês têm algum vício Algum Algum Alguma mania Que um O outro já olha pro outro Já identifica Tipo, mano Eu já acabou Vão parar Às vezes o Ligão entra em umas histórias Que ele já entra sempre E fala Ih, caralho E tu também Toda vez, cara Caralho Virou lavação Virou lavação 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 Cara, foi com quem? Foi com o Bruno Covas aqui Tu falando de bagulho de Do Renda Universal Renda Universal É democracia direta Não, mas isso tem um porquê eu falo E aí eu fico assim Caralho De novo, viado Tá bom Não, mas é porque nesse caso faz sentido mesmo Porque vamos falar isso pra todos os políticos O Igão Todo episódio ele fala de McDonald's Tipo, os fãs lá já falam Igão, McDonald's, check Ou eu vou falar que eu era DJ Ou falar de cu Todo episódio eu vou estar falando de cu Ou falando de DJ Não tem como Isso, vocês devem ter algumas manias Sim Você sempre vai falar que Eu falo que eu tenho duas filhas Não, o Igor tem várias Uma não pode mais falar agora Eu ia falar que você trabalhava Acabou de falar, literalmente Acabei de falar Mas eu trabalhava na cultura inglesa É verdade Mas agora ele vende o WhatsApp online E falar que no Rio de Janeiro é perigoso É muito melhor o WhatsApp Porque o WhatsApp bota dinheiro na gente Aí é muito melhor Não, sacanagem O WhatsApp é foda O WhatsApp era uma das paradas Assim, tinha a cultura inglesa Dos tops assim Que a gente realmente competia Era a cultura inglesa Lá no Rio Cultura inglesa O WhatsApp Britânia O que mais? Caralho Esqueci Outra é uma sigla também Que é inglês americano Grande pra caralho também Então assim O WhatsApp tava ali Tá ligado? Nos tops ali Das cabeças ali Que tu fala Caralho, o WhatsApp é foda Quando sai um professor Pô, vou pôr o WhatsApp Caralho O WhatsApp é foda mesmo Eu prefiro cultura inglesa Tá ligado? Mas o WhatsApp é foda Salve, salve família Muito bom esse corte Você assistiu, né? Mas a gente precisa agora Falar sério, cara Vamos aprender inglês Pra mudar de vida Pra ficar Chegar longe aí, cara Pra ser um cara muito foda O eyesuponline.com.br Barra flow Tá aqui na descrição É onde você vai aprender Inglês de verdade Mais de 300 horas de conteúdo Tem documentários Gravados em restaurantes Aeroportos E lugares que você vai Provavelmente ter que passar Quando você for viajar Então se você quer aprender Inglês De uma forma prática Quer aprender rápido E não tá pagando muito O eyesuponline.com.br Barra flow Que ainda ajuda a gente Música 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 Tchau, tchau.